Música Continua a poupar com o Super Tradição e no dia 24 de Outubro à tarde, venha apoiar o arranque oficial do piloto Bruno Leão Pinto. No Super Tradição, por cada 25€ em compras, receba um valo de 5€ em combustível. Poupar é no Super Tradição. Só umas semanas ou há uns dias falávamos aqui com um semblante um pouco mais pesado sobre uma derrota, que era normal até, contra uma equipe, possivelmente uma das melhores da Europa. Agora, quando a equipe vem de um 2-9, a moral da equipe seguramente está diferente, mas a equipe encontrou-se? Sim, está a começar a encontrar-se. Alguns processos melhorámos e melhorámos até dentro do jogo, dentro do último jogo. Não começámos tão bem o jogo, mas depois fomos melhorando e crescendo e acabámos o jogo muito bem. Agora é dar continuidade a esse crescendo, os adversários também vão começar a ser mais competitivos, a ser mais exigentes e nós também temos que subir a nossa dinâmica, a nossa agressividade, a nossa postura defensiva e é nisso que estamos a trabalhar, porque a equipa tem que ter mais intensidade competitiva do que aquela que tem tido. Ainda há aqui alguns dias até ao próximo jogo, que é mais um jogo à porta fechada. O que é que é de esperar nestes dias de trabalho sem competição? Sem competição estamos a dar continuidade, porque nós desde o começo da época sabemos que não vamos ter competição nesta fase. Então preparámos tudo para que aqui tivéssemos alguns treinos mais orientados para melhorar os índices físicos, os índices de capacidade de intensidade competitiva que eu já falei e apresentarmos mais coesos. E é isso que temos vindo a trabalhar. Também aproveitamos a semana para recuperar alguns jogadores que vêm ou estão lesionados ou que estiveram doentes, porque esta fase também do ano é uma fase crítica em termos desses pontos e também começar a trabalhar também e aumentar os níveis de confiança, os níveis de capacidade de colocarem com à vontade e no jogo, com algum fogo, todo o seu saber de jogar, toda a sua forma de poder aplicar em campo aquilo que se trabalha e tomar as melhores decisões. Porque quando eu estou ou não estou focado, ou não estou bem mentalmente, ou não estou bem fisicamente, eu não consigo tomar as melhores decisões. Isso tem-nos acontecido de não estarmos por alguma ansiedade, por termos dois jogos muito difíceis logo no começo da época, dura pré-época, ser uma pré-época com algumas situações que criaram alguma entropia, digamos assim, na engrenagem e agora estamos a soltar-nos disso, estamos a começar a olhar para o treino, para o jogo de outra forma e claro, vamos estar cada vez melhores. A adaptação dos jogadores que chegaram de novo, como é que está a ser destes últimos? Esse é um dos fatores de entropia que eu estava a falar, que não é uma coisa, digamos, fora da equipa, é dentro da equipa, aparecem caras novas, muda dos jogadores. A duas semanas da competição estamos a mudar um jogador vital na estrutura, entrou outro também para fazer esse lugar, a pressão também acrescida sobre esse jogador para ter que apanhar rápido o ritmo da equipa e depois é encaixar, a equipa tem que encaixar. Já estamos a começar a encaixar e quando encaixarmos, obviamente, vamos começar a ter mais facilidade e a jogar mais e melhor. Um jogador também bastante importante nesta equipa, não que haja jogadores mais ou menos importantes, é o Célio. O Célio vejo que também já está a recuperar aqui a condição do treino, o ritmo. O Célio já está a fazer a adaptação também para estes novos jogadores? Não, o Célio vem a fazer uns trabalhos específicos ainda, porque ainda não está nesse tempo de desenvolvimento, de poder trabalhar muito com bola. Ele pode trabalhar com bola, mas ainda não pode entrar dentro dos jogos coletivos, ainda tem muito trabalho pela frente. Mas será com certeza até ao final do ano um jogador que nos pode vir aqui dar também um acrescento de qualidade que nós também estamos a necessitar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.